Fala amigos e amigas do YouTube! Beleza? Aqui quem fala é o Super Arte começando mais um vídeo. E bom pessoal, estamos de volta com o T-Scape X. Joguinho aí que vocês estão gostando demais. E provavelmente nesse episódio a gente foge da prisão hoje. É hoje mesmo, eu acho. Eu espero que seja hoje. Porque eu já tenho praticamente tudo pronto. Eu só vou precisar de uma... Foquinha plástica. Isso também vai ser bom. E o brilho já tá atrás de mim já. Vou precisar de uma fita adesiva. Que eu vou poder fazer outro pôster que eu vou usar pra tentar fugir. Mas... Entretudo na minha noite tanto. Isso é meio difícil de achar. E se eu achar, vai ser muito bom. Eu não tô usando nenhuma arma. Então eu vou pegar essa arma aqui. Pegar aqui pra mim. E vou colocar como arma. Provavelmente daqui a pouco vai ter o fechamento de selas. Então eu tenho que tomar cuidado pra eu não ser... Aí, o que eu falei? Olha, uma flashlight é até que bom. Tá, mas eu vou ficar aqui. Guardar essa... Eu tenho meus direitos. Não, o cara não tem direito nenhum, não. Brinks. Tá, então eu vou fazer um boneco. Porque eu perdi tudo. Porque eu fui pego de novo. E... O que eu tenho que fazer aqui? Pronto. Um bonequinho. E eu vou ficar com ele aqui. Eu vou colocar ele no vaso. Porque eu tô com medo. Tio que nós... Ai, a tia que não tá longe. Ai, vamos logo. Ah... Que bosta. Vamos conversar, cara. Vem aqui na pariu. Vamos conversar. Ué, isso me dá raiva. Eu vou ficar segurando a minha... Eu sou fortão. Eu sou fortão. Eu vou assistir TV. Eu vou assistir TV. Tá, 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 tá. Tem que ver. assistir tv dormir de boa lá demora louco meu que demora e o som do jogo está muito baixo eu sou muito burro mereço uma migalha tá então eu já começa a tentar fugir mas pra isso eu vou precisar de mais garfos eu vou ter que pegar mais garfos na cela dos outros na cela não eita levei um tiro é só porque é isso nossa que viagem é essa velha tá então enquanto isso eu vou ter que eu vou lá acho que é porque eu tava com a tava com muito nível de suspeito então acho que eles tomaram a providência só que eu não gostei muito da providência não tá eu vou ter que eu não sei como fazer eu tomei em dúvida se isso aqui vai dar um tom muito olha eu acho que três anota de boa tá de boa deixa eu pegar essa aqui aqui colocar aqui e pronto esconde pega faquinha e guarda aqui mesmo eu vou precisar de achar alguma fita isolante então vou comprar né mas eu prometi eu não vou ter dinheiro então tentando avião no entanto a esponja pensei que era comida não tem comida tem que pegar muita comida tá então vamos lá eita ó tá ela só vamos sentar eu vou sentar do lado do oeste a aceitar as missões as missões e que o rio tá vendendo cacetete martelo revista quanto tá nossa muito caro que viagem é essa que o jackson tá vendendo também é um canivete seria muito bom mas e aí antes de pé 3 eito a pessoal uma coisa eu arranjei outro trabalho é eu encontrei vagas na metalurgia e eu vou usar vô ao eu tenho que esquivar de todo mundo tá o que esse esse tem contramentiado Então vamos guardar aqui E vamos trabalhar Onde que é meu trabalho? Eu não lembro onde que é meu trabalho É lá pra baixo Tá Não, não era aqui? Eu não sei onde Nossa, que burra, tem uma seta apontando onde é meu trabalho É aqui O que eu faço? Eu pego a placa de ferro Aí eu tenho que colocar aqui Ah, tem que colocar as chapas de ferro aqui Placa Ah, são placas Aí eu coloco as placas aqui É isso mesmo É até mais fácil E eu acho que eu ganho muito mais Porque eu precisei de muita inteligência pra fazer isso Preciso de 70 de inteligência Eu tive que estudar muito Ah, eu estudei uma estudada aqui Eu tava pensando na internet aqui No jogo Eu tava tentando pegar um Esse serviço aqui Porque esse serviço é muito bom É muito fácil Pelo que eu vi E eu ganho bastante coisa Além de ter acesso à placa de ferro de graça Então Né Então eu vou deixar aqui Vamos fazendo Vamos lá E uma coisa, pessoal Vocês tão gostando muito dessa série Então isso é legal Porque É Porque Eu tô gostando muito de gravar essa série Ela é muito legal E Se vocês tão gostando Então é melhor ainda Porque Nós Nós tudo gostamos Então Tá, então já Perdi exercício Tá, então já tô indo já Eu ganho muito mais mesmo É muito mais do que antes E eu vou Fazer exercício Porque a noite Provavelmente eu vou fugir Eu vou cavar um buraco Ali na parede Agora E de noite eu vou cortar a cerca E Dar adeus a essa prisão Trabalhando e exercitando Ah, cara Trabalhando e relaxando Né Pai de família Que delícia, cara Observe esses bíceps Não, não tô vendo bíceps nenhum Tô vendo quadrados Quadrados Quadrades É Morrendo aqui Mas Vamos achemalhar Ficar monstrão Vem, moço Vem, moço Tá, então vamos aqui O cara tá vendendo Nada de legal Aqui, ó O Bruce Lee tá vendendo O que você vende? Receita de criação Vou pegar isso E eu vou Receita Cerca falsa Isso é bom Não é ruim, não Mas provavelmente eu não vou usar Porque se eu quebrar aquela cerca lá Tá, deixa eu ver aqui Tá, já tem Não posso aceitar mais nenhuma missão Parece que eu já vi já Tá, então vamos Eita Tá, nada de legal Deixa eu ver o outro Ah, eu quero esse bolinho Já vou pegar esse bolinho Vou esperar o tempo acabar aqui Isso Agora eu pego o bolinho E eu vou Embora Eu vou começar a cavar aqui Eu não quero Eu sei que eu vou pegar muito A suspeita Vai subir muito a suspeita aqui Mas É melhor fugir Ah, mas eu ainda preciso Do rolo de fita adesiva Ah Tem esse pequeno detalhe Que eu esqueci Que vai ser muito chato Isso Isso vai me atrapalhar demais Mas vamos tentar quebrar essa parede Tocindo de novo Tá, então já que o garfo quebrou Eu vou tentar A porta abrindo aqui A porta abrindo aqui Eu só preciso de uma fita adesiva Tá, eu preciso de uma fita adesiva Pessoal Porque eu vou precisar Ou um pôster Se eu quiser vir um pôster É muito melhor Pera aí Eu tenho que Aqui, ó Goku tá vendendo Goku, o que você tá vendendo? Opa Goku salvando vidas Valeu, Goku Te amo Graças a você Eu vou poder fugir hoje Tá, então vamos abrir aqui E eu vou fazer Um pôster Agora com esse pôster Posso pegar aqui E Seu inventário está cheio Ai Então vamos aqui Eu vou guardar essas coisinhas aqui Que não são contrabandeadas E eu vou pegar o pôster E eu vou colocar aqui Agora eu Drop esse pôster Drop it Agora eu vou pegar todos esses itens aqui Que vão ser essenciais Essencialas Eu vou dropar a faquinha E Vamos colocar aqui Dropa 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 Drop Sempre erra um botão Tá, eu já vou pegar comida Porque comida vai ser muito útil Rimô Tá, então aqui eu já vou pegar o pôster Colocar aqui E Colocando as coisas aqui Tá, não dá pra colocar um garfinho Mas Tá bom Quebrar a parede Vamos começar a quebrar essa parede aqui Vamos lá Eu quero fugir hoje Eu quero fugir hoje Eu quero fugir hoje Hoje eu tô malandrão Hoje eu quero fugir Quero fugir hoje 28% Pega mais um garfinho Pega mais um garfinho E eu acho que É, vai ser o suficiente Eu vou lá Pra chamada noturna Só pra eles Pararem de ficar Na minha suspeita Pra Pararem de me deixar Na suspeita E eu já posso Ver alguma coisa aqui Castete Não, não é muito bom E Tá Quando eu vou avisar Comprar na minha Eu vou fugir Então Vamos lá Fala os nomes Michael e Bruce Lee Tá Então Infelizmente Cancelarmos uma execução Que ocorria logo Por favor Comporte-se Temos coisas interessantes Para anunciar Gostaria de paramizar Todos vocês Opa Obrigado Eu vou fugir Alguns roubos Ah Eu não cozinhei Alguém Deficou no tanque O louco Tá Então vamos dormir Tá na hora de dormir E o meu Boneco Está aqui no vaso Vou colar esse boneco Aqui Pegar o pôster Bem delete E vou Abrir essa Vou Ih Não Não vai dar Ah Não Por causa de Garfinhas Nossa Deixa eu ver Se com outro item Dá Tem que dar Será que File Vamos ver o file Será que Com a pá Com a faquinha Com a faquinha Vai Faquinha Não vai Com a pá Com a pá Também não vai Com a canivete Também não vai Então Infelizmente Pessoal Eu não vou conseguir Fugir por causa de Umas coisinhas Só Mas Provavelmente Provavelmente no Próximo Vídeo Eu vou Fugir E É Vamos lá Então Fazer o que Tá Então Eu vou Guardar Esses itens Contrabandeados Aqui Colocar aqui 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 Tá Deixa eu esperar O policial Passar E Então Pessoal Até o próximo Vídeo Se gostou Dê seu like Favorito Se gostou Muito Se inscreva No canal Pra Comer os próximos Vídeos Então Eu fui Tchau Bom Pessoal Voltei Aqui Estamos Quase Para fugir Porque Estamos Na chamada Noturna Porque Depois De chamada Noturna Você Que não Sabe Eu Vou Embora Vou Embora Deslugar Que 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 Não Vou Até Saldar Nenhum Deslugar Aqui Porque Eu Não Gostei Deslugar Não Me Cateca Esse Lugar E Eu Tô Ficando Com Fundo Então Come E Eu Vou Tomar Um Banho Porque Eu Não Sei Se Eu Tomo Banho Eu Vou Tomar Um Banho Porque Eu Tô Com Medo De Eu Ficar Com Dos Caras Ficar Com Suspeitas De Mim E Ficar Me Espionando É Quando Eu Tiver Tentando Fugir Então Vamos Dormir Na Verdade Eu Não Eu Não Vou Dormir Eu Vou Ralar Ralapeida Aqui Tá Então Eu Tenho Que Tomar O Máximo De Cuidado Possível Eu Não Posso Deixar Eles Me Verem Porque Se Eles Me Verem Eu Estou Ferrado Eu Tenho Que Pegar Meu Boneco Tampa Aqui E Vamos Fugir Porque A vida Na prisão É Você Fugir Mentira Se Você Fica Lá Esperando Seu Tempo De Prisão Acabar Bom Pessoal Voltei Aqui Eu Tive Que Dar Um Pequeno Cortezinho Porque Chega A gente De Casa E Tem Luz Ali Mas Vamos Começar A cortar Começar A cortar Com o Canivete Pra ser Mais Rápido E Preciso Então Vamos lá Vamos fugir No quarto Episódio Não me Viu Ainda Bem Ai Arra 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 Socorro Tá Tá Quase Terminando Só Mais Duas Eu Acho Ai O Canivete Quebrou Ai Droga Tá Mas Tá Indo Mais Dois Quebrou Quebrou Bom Bom pessoal Fugimos da Primeira prisão A prisão Muito fácil E A próxima prisão Vai ser A prisão Fácil Eu espero Que seja um pouquinho Mais fácil Do que já tava Um pouquinho mais fácil Não Um pouquinho mais difícil Porque foi muito fácil Quarto episódio Provavelmente Eu acho que isso aqui Não vai ser o quarto episódio Eu acho que eu vou juntar Com o terceiro Porque É Porque ficou um vídeo Muito curto Assim Né Mas No próximo episódio É Novas Nova Prisão Nova Novo Tudo Bele Então Valeu Falou E até o próximo vídeo Fui Tchau Tchau